Neste vídeo vamos cair mais uma vez nas Challenges de The Biden of Ice Rebirth, dessa vez com os ataques explosivos que se voltam contra o personagem na saga do Rei Suicida. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press K2Play, trazendo para vocês mais um gameplay de The Biden of Ice Rebirth, galera. Vamos continuar aqui com as Challenges. Eu sei que tem gente querendo ver aí outras coisas do jogo, mas eu vou me focando em objetivos. O objetivo agora é finalizar as Challenges que apareceram, bônus, e aí a gente vai começar a ir atrás de outros objetivos, ok? E antes de começar esse episódio aqui, que vai ser focado aí mais uma Challenge, como eu já disse, bem difícil, bem complicada, Eu queria fazer um comentário, galera. Tem gente que não consegue enxergar as entrelinhas das minhas estratégias aqui no jogo, galera. Isso é meio chato. Tem gente que, sei lá, me chama de burro, porque eu deixei de pegar o item X ou o item Y. Vocês têm que entender que, primeiro, eu tenho uma forma diferenciada de jogar The Biden of Ice, que não é porque todo mundo joga pensando em ataque, 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 que só existe essa forma de jogar. No The Biden of Ice, que a gente tem diferentes status para estar levando com o nosso personagem, como vida, como defesa, velocidade e ataque. Tudo bem que focar no ataque é uma ótima estratégia, mas não é a única. Então tem gente, às vezes, que eu não pego o cover de Warn, que é um dos itens aqui do jogo, o pessoal começa a falar, Pô, Lugan, eu não acredito que você faz isso! E eu sempre explico por que que eu não pego o item, eu deixo claro. Deixei de pegar o Got Heads no episódio anterior, porque eu queria sacrificar mais de um coração no pacto, eu não queria sacrificar um só e começar a trocar corações espirituais no pacto, porque eu queria manter bastante vida naquela run específica. E aí as pessoas começam a atacar perto de mim porque eu não peguei tal item. Por favor, galera, comecem a pensar fora da caixa, tá? E isso é uma coisa que eu vejo que é um problema da internet no geral. As pessoas vão muito pelo que os outros falam e não pensam por si só, não tentam enxergar as entrelinhas do que acontece. Então isso daqui não é só do Isaac que eu tô falando, isso daqui fica pra vida de vocês mesmo. Tem gente que é muito quadrada. Não sejam assim, tá? Tentam entender a situação de cada ponto de vista diferente, ok? Então beleza, depois desse papo maroto, vamos para a nossa Demoman. Não é a Demoman, não. A gente vai fazer a Suicide King, que aparentemente é uma das mais intrigantes e difíceis challenges deste game, né? Bom, o que que é a Suicide King? É um desafio aonde a gente vai estar ali com um personagem random, na verdade eu não sei, eu acho que é o Isaac, é o Isaac, eu não sei, vamos ver, vamos ver. É, eu acho que é o Isaac, né? Começamos com 5 bombas, legal, né? E olha os itens que a gente tem com o nosso personagem, né? Ela não é Suicide King à toa, e não é o Isaac, tá? É o Lazarus, tá? É o Lazarus, o Lazarus porque a gente tem uma vida extra ali em cima e uma pílula com a gente. Por quê, né? Porque a gente tem aqui o Ipecac, que faz com que ele solte bombas, né? Nós estamos aqui com o Megaboom, que faz com que essas explosões fiquem mais fortes do Ipecac, né? Que é aquela bolha. E um grande problema, nós estamos aqui com o My Reflections, que é aquele mirror que faz com que as lágrimas venham para o seu personagem, né? Elas voltem para o seu personagem, meio que no efeito bumerangue. Isso não é legal, né? Nem um pouco legal, por quê? Porque bomba afeta a vitalidade do meu personagem, ainda mais se essa bomba está com alcance explosivo maior. Então vai ser muito difícil fazer essa challenge, mas acredito que vai ser divertida também. Então minha lágrima, no final das contas, é isso aqui, ó. Ai, caramba, já me acertou, velho. Não, eu não acredito, eu não vou conseguir esquivar o negócio. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, por quê? Eu solto a lágrima e ela volta para o meu personagem, que é uma coisa maravilhosa. E já consegui o secreto. Bom, o benefício disso é que a gente consegue já começar a explodir tudo o que tem, né? Pelo cenário. Então a gente vai conseguir pegar mais itens, mais secretos com isso. O problema mesmo é tentar se manter vivo. Então, começamos aqui o desafio do Rei Suicida. Lembrando, galera, que em The Binding of Isaac... Cara, vai ser difícil se acostumar com isso aqui. Lembrando que em The Binding of Isaac, galera, eu acelero os trechos mais curriqueiros para deixar tudo mais bonito, tudo mais tranquilo de se assistir, né? Tudo mais dinâmico. E eu também... Ai! Caramba! Posso cortar esse vídeo em duas partes, caso ele se prolongue muito, né? E sobre o que eu falei no começo, não é para vocês ficarem empilhados, não, galera. Ou deixarem de comentar, nem nada. Falei tudo aquilo apenas para vocês começarem a enxergar tudo de uma forma um pouquinho diferente, né? Não ficar presos no básico, né? No padrão. Enxergar o que está sendo feito além, né? Não estou enchendo o saco de ninguém. Não estou perturbando ninguém. Não estou pedindo para ninguém parar de comentar. Eu só queria deixar essa situação um pouco mais clara. Beleza? Vamos lá! Ai, meu Deus! Caramba, galera! Comecei a apanhar das minhas próprias lágrimas loucamente aqui, porque essa é uma fase mais aberta, né? Uma sala mais aberta. Qualquer tiro errado tem aí uma boa porcentagem de chance de voltar na minha cabeça! Meu Deus! Olha o que vem aqui. Que interessante. Swallow the Penny. Acho que a gente ganha dinheiro toda vez que a gente leva dano. É bem legalzinho. Ai, ai, ai! Estou pensando em quebrar as pedras aqui, mas vai dar trabalho, viu? Não vou ficar quebrando as pedras não. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora que está muito perigoso isso daqui. Eu estou quase morrendo. Se eu morrer aqui nessa primeira fase, né? Ou nas primeiras fases no geral, a gente faz mais um gameplay, né? Vamos ver aqui o High Secret. Uma máquina interessante que pode gerar corações interessantes para finalidades interessantes. Ela explode. Explode ela, não eu! Ai, cara... Vamos tratar de explodir a máquina, né? Meu maior desafio. Eu não vou conseguir explodir a máquina. Vai com a bomba normal mesmo, vai! Caramba, velho! Que dificuldade! Antes de ir para o boss, eu vou abrir o shopping, né? Vamos ver o que tem aqui, ó. Multiplicador de bombas. O que pode ser bom, mas eu não vou ter dinheiro suficiente. Eu só preciso de mais uma bueda. Mais uma buedinha. Ah, é! Mais uma buedinha. Então eu posso pegar. Eu acho que é legal de ter bombas extras, né? Eu não acho que é muito ruim, não. Por quê? Porque a gente consegue enfrentar monstros de uma forma mais segura, utilizando as bombas. Então, beleza. Levei essa coisinha aqui com a gente. Cada bomba que dropar agora, ela vai ser dropada em dupla, né? Vai vir um stack de duas bombas. E vamos lá para o boss, né? Quem é o primeiro boss? É o Duke of Flies. Para ele, eu acho que eu não vou precisar gastar as bombas, não, viu? Acho que dá para ir tranquilo aqui. É só essas moscas não chegarem muito perto. Cara, sai daqui, moscas. Sai daqui, mosca. Sai daqui, vocês. Tá aí. Bom, o negócio é forte, né? O negócio é forte. É bonito porque é forte e o ruim é que é perigoso. Temos mais alguma coisa para fazer aqui. Tem só mais um coração para pegar aqui do lado. E aí, a gente vai para a próxima fase. Na verdade, tem uma sala ali de... Sacrificar corações, né? Eu vou entrar nela ali só para ver o que está rolando. A famosa sala do pezinho. Quem sabe não veio um item maravilhoso. Aí, ó. Veio. Maravilhoso. Droga. Tá bom. Vamos para a próxima fase agora. Tô quase morrendo. Tô quase morrendo. Sai daqui. Matei, matei, matei. Só falta você. Não, falta mais uma. Eu vou morrer. Pílula, por favor. Enche meu coração. 48 horas de energia. Não foi o que eu queria. Cara, eu vou morrer. Não vou aguentar, não. Não dá. É muito difícil, velho. Eu tenho que aprender a jogar nesse estilo maluco aqui, velho. E não vai ser muito fácil, aparentemente. Aí, me matei. Me matei. Me matei. O bom é que esse rapaz aqui, ele volta, né? Com o coração só, mas ele volta depois da morte. Vamos lá. Tentar mais uma vez. Segunda chance com o Sr. Lazarus. Na sala de item, nós temos um coração espiritual que vai ser muito útil. E tem uma pílula que vale a pena a gente arriscar também, né? Então, pílula primeiro. Espiritual. Maravilhoso. Pegamos aqui o coração espiritual. Chegou! Mais um boss pra gente, né? Ah, meu Deus. Caramba! Eu não sei o que é mais difícil. Boss ou esquivar as coisas. Ai. Vamos lá, bichão. Vamos morrer, bichão. Molucã. Acabar com esse boss aí. Não! Não vem atrás de mim não, que tá perigoso correr atrás de mim, viu? Ai, desgraçado, me acertou. Ah, eu tô morrendo. Eu vou morrer de novo. Eu não vou aguentar, não. Eu tô deixando o rastro de sangue porque é o item especial que tem, o Caim. Não é o Caim, eu estou jogando com o Lazarus. Batei o boss. Batei o boss. Calma, Lucã. Calma. Tá tudo ruim, mas pode ficar pior. Vamos pegar esse daqui, que são bastante corações. Na verdade, bastante bombas, né? Eu preciso de tudo isso. Eu não precisava. Vamos ver o que temos aqui, ó. Temos o vômetro do Gup. E eu vou pegar. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu sei que não é uma boa, grande ideia, mas eu vou tentar me focar no ataque com o vômetro do Gup pra não acabar me ferrando muito com as explosões, né? Vou tentar, né? Vou tentar. Pode ser pior ainda do que utilizar as explosões pra ajudar. Se bem que cada caso é um caso. Super secreto com várias pílulas, né? I Can't See Forever não é muito útil. Cheers Doll é uma porcaria. Hammer Tesis, pra mim aqui, tanto faz, tanto fez. E essa amarela aqui é a paralisia. Só pílula boa, hein? Só coisa excelente. Suicida, idiota. O Lucan é um suicida, idiota. Ah, se mata logo. Ah, perdi a linha mesmo. Fiquei bravo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Cara, é muito difícil jogar com tudo aqui. Mas quem sabe um dia eu me acostumo, né? Quem sabe um dia. Mais um super secreto com uma máquina impossível de explodir, né? Vou explodir aqui do modo normal. Tranquilo, né? Coraçãozinho, ó. Que bombinha, interessante. Eu tenho que procurar outro secreto. E aí, então, a gente vai pra próxima fase, né? Na verdade, a gente inventa e mostra pra depois e pra próxima fase. Outro secreto tava aqui na minha cara também. Ahá! Aqui nós temos dinheiro! Dinheiro, rapaz. A gente tentar explodir isso daqui agora de um jeito seguro. Ai, meu Deus! Nós temos a Bíblia à venda, que eu não sei se é um bom item. Tá? Eu vou deixar pra, talvez, usar o meu dinheiro para comprar outro item. Sinceramente, eu não sei o quão eficaz a Bíblia vai ser, né? Tirando o fato dela matar, né? O coração da mãe. E a mãe em si, né? De forma prática. Eu já comecei a perder um coração aqui. Vou perder mais. Meu Deus! O que você já não dá, velho? É muito difícil. Esse boss aqui não é um boss muito indicado pra essa porcaria dessa challenge. Vão embora! Boa! Boa! Calma! Vamos aumentar a velocidade das lágrimas, porque eu preciso de mais velocidade nessa matança. E vamos poder duplicar dinheiro agora, hein? O que é muito bom. Vamos pra próxima fase, né? Na verdade, não deveria pegar o coração espiritual, né? Mas não tem jeito. Vou gastar ele agora pra poder entrar na sala aqui de baixo. Lucan, vacilão. Vacilão, Lucan. É. Na sala aqui de baixo nós temos dois corações obscuros. Valeu a pena. Ah, velho. Não dá pra entender a porcaria da física desse tiro, não. Tem hora que ele explode rápido, tem hora que ele demora pra explodir, tem hora que tira dano quando tá perto, às vezes dá dano quando tá longe. Cara, negócio difícil. Galera, eu tô perdendo a linha, velho. Sério. Tô ficando muito irritado com essa challenge, velho. Que challenge maldita. Mais um boss. Vou de lado pro boss. Chega de perder coração, Lucan. Mais um deagle. Vem, vem, vem pra cá. Não, não, não. Quase. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ele não veio. Quando eu tiver menos esperando, ele vem. Quando eu menos esperar, ele vai vir correndo atrás de mim, tá vendo? Ó, ó. Na verdade, eu sei que eu tô até que meio que esperando nesse ponto aqui agora, viu? Taca mais explosivo. Ele é mais um, mais um. Morre logo, seu diabo. Morreu. Vem o paquete. Por favor, vem uma Bristorm. Né? Uma Bristorm. Uma Bristorm. Vamos pegar isso aqui com aumento dano e range, que são coisas excelentes pro meu caso. E vamos ver aqui. Ah, veio, cara. Veio. Eu não acredito, mas veio. Eu espero que a Bristorm corrija essa desgraceira toda. E eu já vou pegar ela antes de pensar. Antes de fazer qualquer coisa. Por favor, corrija o negócio. Ha! Boa, galera. A melhor forma de resolver uma challenge, aonde sua lágrima é ruim, é alterando a lágrima, né? Perde um pouco da graça, mas facilita bastante as coisas. Vamos usar aqui essa pílula. Amnesia. Usar outra pílula. E cheers up. Eu não posso perder essa chance que eu ganhei, em hipótese alguma. Eu tô até com medo de pegar esse bebê mosca. Eu gosto muito dele, mas eu quero evitar a fadiga de perder corações. Quem sabe não venha uma pata do Gumpage e consegue converter em um container entre os corações. Cara, eu não vou pegar, infelizmente. Eu gosto desse item, mas não vou. Entendam. Enxerguem a entrelinha do negócio, que pra mim é muito importante se manter vivo. Então, um container pode fazer a diferença. Ok? Você ia tocar pedra em mim. E vamos ver agora o que mais essa fase nos reserva, né? Agora sim, galera. Agora sim. Só não pode morrer, Luca. Por favor, não morre, cara. Por nada. Sala desgraçada. Eu odeio essa sala. Puts, grilo. Cara, se eu morrer nessa sala... Não. Não pode acontecer um negócio desse, não. Luca, tente procurar um caminho alternativo. Não vai ter. Eu vou ter que passar por essa sala. Cara, eu não gosto dessa sala. Eu tô com medo de morrer aqui, velho. Se eu morrer aqui, vai ser muita auto-humilhação, né? Vamos lá, Luca. Vamos lá que você consegue. Quando eu posso passar aqui? Agora. Agora. Agora eu posso passar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, corre, garoto. Corre, garoto. Corre, garoto. Passa, passa, passa. Passa, sai daí, sai daí. Boa. Boa. Ah, que sala maldita. Eu não tenho nada nessa sala, velho. Caramba. Não posso fazer nada aqui. Ok, Luca. Calma. Respira. Fique tranquilo que você vai conseguir passar desse negócio. Vai, vai, vai. Não, não. Eu vou morrer. Não. Ai, o shopping. Cheguei no shopping. Caramba. Pega o PHD. Ai, era pra multiplicar o dinheiro primeiro, seu jumento. Tá. Multipliquei agora. O dinheiro. Tá. É uma quantidade boa ainda. Pratfly é legal. Vamos pegar um coração espiritual bonitão. E essa chave eu acho que não vai ser necessário não, né? Ai, caramba. Vamos tentar não levar dano aqui agora, hein, Luca. Vamos lá. Vamos terminar com essa sala aqui maldita. Vamos embora desse lixo de lugar. Boa. Consegui. Consegui. Tem um arcade lá embaixo. Não sei se eu brinco no arcade. Eu sei que eu tenho que gastar algumas bombas pra explodir as máquinas que lá estão. Vamos lá. Mais um boss pra gente. O boss da vez é a Pestilência. Eu espero que não seja difícil, né? Só porque esse cara tem um IPK aqui que não volta pra ele e ele se acha o poderoso, né? Até o cavalinho tá se achando poderoso. Ainda bem, velho, que eu consegui essa Brine Stone pra poder resolver o problema dessa challenge, velho. Só não posso morrer como eu já disse, né? Vamos matar esse boss maravilhoso. Pegar aqui um pouquinho de band-aid. O que também é um tanto quanto útil nessa challenge, né? Conseguir minions do tipo que atacam independentemente ou que atacam por proximidade é bem interessante, né? Porque a gente evita de ficar utilizando a porcaria da explosão que volta contra o personagem. Mas o shopping pra gente! E olha só, esse é muito legal, hein? Eu gosto dele porque ele aumenta os drops vindos de baús. Comprar bomba, acho que não vai ser muito interessante. Vamos ver essa pílula aqui. Hammer Tesis, não é legal. E eu não sei se eu levo uma chave. Acho que não vai precisar, né? Agora que eu comprei essa chave dourada, tem três chaves lá. É uma quantidade legal também. Olha só, Abuse Heed. Tá ótimo, né? É só a Bel, na verdade. A gente ganhou um bud aqui, um amiguinho pra atacar de forma espelhada. O que ajuda, né? O que não ajuda é o Lucan tomando um hit inteiro desse boss. Caramba, cara, você tirou muito coração. Seu malandro. Tirou um coração inteiro. Não, Lucan, não é que você fez isso, cara. Ah, não. Veio o Pipe e possuído. Não, Pipe, vai embora daqui. Meio coração. Eu tenho que usar o Hammer Tesis. Pega aí esse coração que apareceu. Pelo amor de Deus, Pipe, vai embora. Vai embora da minha vida, Pipe. Eu te odeio. Você não é legal, cara. Vai embora. Vai embora, cara. Vai embora. Não. O Pipe. Cara, eu tenho muita dificuldade contra esse bicho aqui. Eu não gosto de você, rapaz. Eu não gosto de você. Ele pulou de novo. Ele pulou de novo. Ai. Sai pra lá. Seus olhinhos. Pipes. Não. Ai, morri. Droga. Volto, né? Porque estamos com um senhor jovem aqui. Mas não acredito que eu morri, velho. Ok, Lucan. Calma. Respira. Que droga. Eu morri. Mas como estamos com o Lázaro sempre, temos a segunda chance, mas... Ah, Pipe. Você não é legal, seu maldito desgraçado, Pipe. Ai, cara. Agora fica tudo mais tenso. Eu tava ali sossegado porque tinha vida extra. Agora não tem mais. Qualquer perigo, né? É... É mortal aqui, cara. Ah, não, velho. Ah, não. Que medo. Que medo. Eu não tenho palavras para dizer o quão frustrado eu estou com este acontecimento que acabou de se suceder neste momento. Caramba, galera. Eu não acredito que acabamos morrendo aqui. Maldição, velho. Por que que essas porcaria desses zumbis têm que tirar um coração inteiro de dano? Por que que não apareceu nenhum coração espiritual? Por que que não apareceu o shopping? Por que que eu me ferrei dessa forma? Pois é, eu pensei que tinha vencido o pesadelo do Suicide King, mas vejo que ele só está começando e com o peso na consciência ainda. Agora, como eu vou jogar lembrando do fato de ter tido a oportunidade de ter conseguido um brinstone nessa challenge difícil? Cara, eu não me perdoo por isso. Não dá. Eu não acredito. Pois é, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui porque se eu prolongar mais um pouco ele vai ficar muito longo. Se der, talvez aí eu trago pra vocês mais um vídeo de The Binding of Isaac ainda hoje. Beleza? E infelizmente ficou trágico o negócio e eu espero, eu espero que essa Suicide King não seja a The Purse 2. A The Purse, pra quem não sabe, foi uma saga que eu tive dentro da série The Binding of Isaac Vanilla, né, anterior, versão anterior, versão em Flash, aonde eu demorei muito pra conseguir vencer, eu espero que não seja este o caso, tá? Mas nunca se sabe, né? Então é isso. Espero que apesar dos pesares, apesar dessa desgraceira que eu trouxe aqui agora, tive uma grande oportunidade e perdi ela. Espero que mesmo assim vocês possam me ajudar com o joinha e com o compartilhamento. E se vocês não puderem ajudar, não tem problema, é importante que vocês continuem acompanhando o meu trabalho, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Um forte abraço e fui!